Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Depois de bater um super papo com vocês sobre por que a Netflix cancela tantas séries repetidamente e vocês terem mais ou menos entendido, mas principalmente conversado muito comigo sobre isso e o link tá aqui na descrição desse vídeo pra quem perdeu. Aliás, quando eu digo que mais ou menos entendido, é porque, obviamente, nada do que é dito é verdade absoluta. Tudo é interpretação de especialistas e pessoas que trabalham com conteúdo e entretenimento, não só nós. Mas universitários, cientistas do conhecimento e da informação que também divulgam seus pontos de vista na internet. Então, nunca saberemos de tudo, mas sempre poderemos saber um pouquinho mais do que a gente já sabia. Eu escolhi pra falar com vocês hoje um tema muito legal, que eu acho que tem muita gente postando no Twitter, postando nas redes sociais sobre o que é. Por que que a Netflix e vários outros canais e streamings também só estão fazendo séries adolescentes. E sim, como tudo na vida, existe um motivo pra isso. Então, bora saber um pouco mais sobre a produção de conteúdos para adolescentes também. Pode parecer curioso, mas existem vários motivos pelos quais os canais e os streamings, e quando eu digo canais são os de televisão, seguem pelo caminho de produzir conteúdos para adolescentes, para a juventude vigente naquele momento em que estamos vivendo e estamos consumindo aquele conteúdo. Não podemos falar de 2020 e da geração atual sem voltar pra geração dos anos 80, dos anos 90 e até dos anos 70, que já tiveram aí alguns conteúdos feitos especificamente pra eles naquela época também. Claro que quando você fala de uma data, quando você fala de um período histórico, você precisa se comunicar com aquela geração que está vivendo naquele momento. E isso é de praxe um dos maiores acertos da publicidade e da construção de conteúdo audiovisual. Claro que você precisa falar com a galera que está naquele momento pensando e mudando o mundo, não excluindo e nunca isentando sua comunicação dos outros públicos que continuam ali vivendo e ainda produtivos na sociedade. Hoje, em 2020, nós temos uma geração completamente diferente de adolescentes do que a gente já viu, tanto na década de 80, na década de 90 e no início dos anos 2000. A gente está falando aí de 20 anos já, desde que aconteceu a famosa virada do milênio e que a gente adentrou na era da informação com força total. Então, claro que todos esses streamings e todos esses canais de televisão que continuam produzindo séries e principalmente se inspirando na vida real, vão se comunicar muito prioritariamente com o público que está hoje vivendo e consumindo os seus conteúdos. Mas aí você me pergunta, só que não tem só adolescente assistindo séries. Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50, 60, 70 anos e sou completamente apaixonado por séries e filmes. Por que que não existe um conteúdo compulsivo feito pra mim? E tem alguns argumentos que eu vou te contar que justificam e muito a escolha prioritária de lançar às vezes 4, 5 conteúdos adolescentes no mês e apenas um conteúdo um pouco mais adulto feito pra outra faixa etária. O argumento principal e que com certeza vai te dar um esclarecimento maior sobre essa escolha de público-alvo é o público nativo da internet. Quando você fala do público que hoje tem 30 anos, esse público viveu uma parte da sua vida ainda consumindo conteúdo de entretenimento muito em cinema e em televisão. Hoje, quando você conversa em 2020 com o público adolescente de 15 anos, você tá falando de um adolescente que nasceu no ano de 2005. Ou seja, esse adolescente já nasceu em um mundo 100% digital. Ele é um público nativo da internet. Então, quando você fala de um streaming, e aí eu tô fazendo o recorte da Netflix porque é o streaming mais popular, principalmente na produção de conteúdos adolescentes, você tá falando com uma plataforma que investe dinheiro e milhões em produções audiovisuais. E esses milhões precisam converter em retorno de alguma forma. Quando eles decidem conversar prioritariamente com o público adolescente lançando um número de séries para esse público muito maior do que pro público adulto, você tá falando que eles entendem que o mercado deles é nativo da internet com os seus conteúdos feitos exclusivamente pra internet e que eles estão conversando com o público específico que raramente procura conteúdos fora da internet pra consumir. Raramente eles vão buscar informação jornalística às 8h30 da noite no Jornal Nacional da TV Globo. Talvez eles consumam muito do que é dito no Jornal Nacional através do Twitter sem nem ao menos ligar a televisão. Se eles tiverem muita curiosidade de ver alguma matéria que bombou muito no Twitter, eles vão buscar recortes em vídeos que também são publicados prioritariamente no Twitter ou, caso eles não encontrem o conteúdo do tamanho que eles querem consumir, eles vão até a plataforma digital da própria Rede Globo, que é o streaming do Globoplay, pra poder reassistir apenas aquela parte daquela matéria do Jornal Nacional. Então a gente tá conversando com o público que é muito nativo do consumo de produto digital. E quando a Netflix decide conversar com esse público e entende que esse público não é pagante, mas é relevante em termos de número de audiência, você acaba encontrando um nicho rico, um nicho fértil dentro da sua plataforma. E aí fica difícil voltar atrás, fica difícil não produzir conteúdos pra eles, porque eles consomem no horário que sai. Esse é um público que acorda 4 horas da manhã pra assistir a sua série favorita. E não satisfeitos é um público que consome a trilha sonora daquela série no Spotify, é um público que procura melhores cenas e erros de gravação no YouTube, é um público que reassiste a série mais de 5 vezes na primeira semana de estreia. Então você tá falando que é um público engajado e é um público apaixonado, que não tem aí os resquícios de uma vida adulta, os resquícios de problemas de uma vida adulta, que os levem a questionar o tempo perdido com conteúdo audiovisual de entretenimento. O curioso é que a Netflix não começou esse conteúdo de adolescente conversando exclusivamente com o adolescente. Ele fez um conteúdo experimental, que foi bem aceito por várias faixas etárias. Ele começou, obviamente, com a produção de Stranger Things, que era uma série focada no público adolescente, com um elenco majoritariamente adolescente, trazendo algumas pessoas que fizeram parte do imaginário do entretenimento, das pessoas dos anos de 1980 e de 1990, que, curiosamente, são pais desses adolescentes hoje em dia que consomem esse conteúdo digital. Então você tem ali uma série resultado de algoritmo que conversa com todos os públicos que você quer testar de uma só vez. Você captura os adolescentes, porque é uma série que conversa diretamente com eles. Você captura os adultos dos anos de 1980, que tem no seu histórico da vida adolescente o RPG, as saídas com fantasias para festas de Halloween, e as imagens desses atores que viveram na adolescência deles e que, claro, continuam no imaginário deles até hoje. E, além disso, você conversa ainda com o público nostálgico e que gosta de qualquer conteúdo histórico um pouco mais antigo, falando de outra época, independente da história contada. Além disso, você fala com o público família, que são aquelas pessoas que não assistem uma série trancadas dentro do seu quarto e, sim, chama todo mundo da casa para sentar no sofá e assistir junto também. É um conteúdo family-friendly que conversa com todas as idades e que traz exemplos de personagens de todas as idades. Além disso, você conversa com o público de fantasia, porque você está falando de uma série que tem um mundo invertido com criaturas fantásticas. E, além disso, você fala com o público de terror e suspense, porque tem algumas cenas ali um pouco assustadoras e, para quem gosta de terror e suspense, acaba sendo um conteúdo mais simples de consumir, mas não necessariamente fora do aspecto do terror e do suspense. Então, essa série para a Netflix foi um grande teste do que daria certo e do que daria errado. E, depois disso, a Netflix mudou para sempre. Outro argumento muito interessante para a gente saber, ainda falando do mundo da Netflix, é o fato da empresa estar presente como nativa em mais de 190 países. Ela não só distribui conteúdo para todos esses países, como também produz conteúdos para essas culturas específicas. Então, você tem produção indiana, produção europeia, e aí todos os países da Europa que são ativos dentro do catálogo da Netflix. Produção, por exemplo, na África do Sul, produção aqui no Brasil, na Argentina, no México, em outros lugares que não sejam apenas os Estados Unidos. E, a partir do momento que você cria um conteúdo cultural e jovem daquele país, falando sobre as vivências daqueles adolescentes, talvez você não encante o mundo inteiro, porque nem todo mundo se identifique, mas você regionaliza a sua comunicação e faz com que esse jovem se identifique na tela da Netflix também. Curiosamente, dependendo da cultura que esse jovem, que esse adolescente está inserido, é interessante que ele veja outros lugares do mundo passando por problemas que não são tão iguais assim aos do seu país, mas que colaboram com aquela sensação de pertencimento. É interessante, por exemplo, citar aqui a série Água e Sangue, que é uma série adolescente feita na África do Sul e que tem um recorte muito específico sobre roubo de crianças e tráfico de crianças africanas para o mundo inteiro. Quando aqui no Brasil a gente vê uma série como essa, a gente não tem uma reflexão imediata, dependendo de qual sociedade brasileira que você está inserida, de que aquilo acontece com crianças que você conhece ou com famílias que você conhece. Mas você já ouviu falar de alguma história que faz você refletir se aquele ali é um mercado também trabalhado aqui no Brasil de alguma forma. Então você gera pertencimento, não só com o nível mínimo cultural daquele país que você está inserido e que aquela produção está inserida, mas também com uma ampliação para o mundo inteiro. Claro que quando você fala de uma audiência que vive 100% no ambiente digital, você também fala de uma audiência que reporta e reage 100% em ambiente digital. Então, conteúdos criados através de memes, de questionamentos, de problemas que são reais, uma juventude que conversa sobre saúde mental, não apenas no Setembro Amarelo, mas durante o ano inteiro, uma juventude que briga em casa com os pais e vai para o Twitter dizer que não está feliz e se utiliza de imagens, memes e virais para representar os seus sentimentos e pensamentos, precisam se ver nos conteúdos também de entretenimento. Depois dessa experimentação e vários conteúdos lançados sobre o dia-a-dia dos adolescentes, o dia-a-dia na escola, o dia-a-dia no relacionamento e o dia-a-dia digital desses adolescentes, a gente vê uma expansão desse conteúdo para vários outros streamings e vários outros canais. E aí a gente pode fazer aqui mais uma menção, por exemplo, a HBO com a série Euphoria, que vai ganhar uma segunda temporada, que trouxe um ícone da cultura pop jovem, que é a Zendeia, e discutiu saúde mental e problematizou, desconstruindo diversos conceitos dessa juventude 100% nativa da internet. Tirando da HBO e de Euphoria e vários outros conteúdos que começaram a trabalhar esse recorte adolescente ali no canal, a gente já pode ir também para o streaming do Prime Video, que adaptou uma série como The Boys, que é uma série feita para adultos, extremamente classificada como acima de 18 anos, por conta de todas as questões que discute de forma explícita na história, mas que sentiu uma necessidade de fazer um outro recorte e criar um spin-off para esse mesmo tema, só que focado no público adolescente. Não satisfeitos, podemos ir lá para o canal da AMC, que criou um universo de zumbis através de toda a saga construída pelo Robert Kirkman, e que depois de duas séries adultas, falando sobre destruição, o apocalipse, a transformação, e como o ser humano destruiu o mundo, sentiu também uma necessidade de conversar com o público jovem, criando a série The Walking Dead World Beyond, por acaso, se você não conhece essa série, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, focada 100% na geração construtivista, a geração que vê um problema e não consegue se contentar em conviver com esse problema. Eles precisam reclamar e resolver. É uma geração dedicada a corrigir problemas dos seus antepassados e claramente construir um mundo melhor para que o mundo continue existindo. Então é muito interessante ver essa conversão do mercado, de tentar conversar com essa geração que é muito ativa no ambiente digital e que consome sem questionar. Eles consomem porque eles são felizes consumindo. Eles consomem porque eles se veem ali dentro. E é por isso que existe uma dedicação muito grande de todos esses canais e todos esses streamings para conversar com o público jovem hoje em dia. E é agora que você me pergunta Mas Cris, não vai ter mais conteúdo para pessoas adultas como eu que não aguenta mais séries adolescentes estreando na Netflix? Essas séries existem. Esses conteúdos existem. Mas eles chegam para você de uma forma muito menos alarmista do que as outras séries adolescentes. Porque você não está 100% inserido no ambiente digital. Então você vai ver a propaganda dessas séries em outdoors, na rua, nas páginas das revistas que você consome. Ou então quando você estiver no aeroporto na sala de espera indo viajar para algum lugar por uma questão de profissão ou de férias e tudo mais você vai ver ali uma propaganda da Netflix com a série que você vai consumir. Quando você fala de séries como La Casa de Papel como Bom Dia Verônica séries mais adultas você enxerga a divulgação dessas séries fora do ambiente digital com muita força também. Porque você tem uma boa parcela da população que não vive 100% no ambiente digital mas que divide o seu tempo. entre o analógico e o digital porque eles conheceram o valor desse mundo que não está inserido 100% no digital. Ninguém está errado mas se você é uma empresa que vive 100% no ambiente digital você tem que conversar com o público que está 100% inserido no ambiente digital prioritariamente e não exclusivamente. Tem conteúdo em todos os streamings para todas as idades basta que você busque o conteúdo que é melhor para você. E se existe uma geração crescendo muito com muita força e que está ganhando mais conteúdo por sua presença e pela força da sua geração a gente não tem que reclamar. A gente só tem que esperar que no futuro eles façam algo de muito valor com essa transformação que o mercado está trazendo para eles também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a construção de conteúdo para os adolescentes de hoje nativos no ambiente digital. comenta aí a sua opinião sobre esse tema e se você é a pessoa que agradece o conteúdo adolescente mesmo sendo de outras idades confesso que sou dessas adoro uma sériezinha adolescente que esvazia a minha mente assim ó 100% é muito bom para relaxar ou se você é aquele tipo de pessoa que vê uma série adolescente e grita no Twitter meu Deus eu não aguento mais séries adolescentes estreando todos os dias. Conta aí que eu quero saber sua opinião beijo e até a próxima tchau